Botei meu sapatinho na janela do quintal, Papai Noel deixou meu presente de Natal. Fala rapaziada, tô passando aqui pra desejar um Feliz Natal, um ano novo de muita paz e harmonia pra todos vocês que acompanham o canal Arthur Falcão 1, desejo aquele abraço e aproveita também pra seguir o nosso Instagram, Damião Mota Oficial, eu vou ter o imenso prazer de ter você acompanhando a nossa história. Grande beijo, Feliz Ano Novo, a gente se encontra por aí. Oi, 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 Feliz Natal pra esse pão!